Rapaziada, hoje a gente tá começando o vídeo é um pesado, hoje eu vou passar, mano, a sensação de como é ter um polo, como é dirigir um polo desses daqui, rapaziada. Esse aqui é meu polo 2008, carrinho top demais. Eu vejo muitos comentários pedindo o vídeo, cara, mano, passa a sensação pra nós de como que é ter um polo. Então a gente vai tá começando o vídeo é um pesado. Mano, tamo aqui com a chavão lá do polão, o brabo, e vamos começar aí gravando. A partidona aqui no brabo. Então, rapaziada, a sensação de tá dentro de um carro desse é muito top, cara, falar pra vocês de verdade. Eu fiz o upgrade do volantinho aqui, mano, eu tô curtindo esse volantinho demais. Mais pra frente eu tô com uma ideia de fazer um upgrade nesse volante aqui muito brabo, que é tirar essa parte aqui, ó, e fazer as costuras, mano, vermelho, igual do polo GTS novo, outro da série do GTI da Volkswagen. E a gente tá com esse projeto em mente aí, vamos ver se a gente vai conseguir fazer aí em breve. Tô gravando um pouco com o clima já escurecendo, rapaziada, que muitos curtem pra caramba ver o painelzão do polo aceso e tal. Inclusive, eu curto pra caramba também. E... E tamo aí com essa visão braba, mano, do polão. Cara, que visão braba, mano, visão top, cara. Esse carro aqui é sensacional, mano, me traz todo o conforto, uso no dia a dia. Pra muitos que não sabem, não tá me acompanhando aí no canal, é meu carro do dia a dia, rapaziada. Uso ele todo dia aí na minha correria de trampo, na minhas gravação. E, cara, tô fazendo muita coisa no polo, tô mudando pra caramba, meu polo é totalmente mudado. É o único polo desse jeito, modificado, que eu vi no Brasil, cara. Igual o meu não tem, o meu é o único do Brasil, diferentão, com as ideias monstras aí do GAR mesmo. Que só o GAR entende, mano, as ideias, e dá super certo. Tô trazendo muito vídeo pra vocês, então espero que vocês fortaleçam demais a gente aí no canal, mano. Que isso aí é um apoio que vocês dão aí pra gente continuar trazendo mais vídeo, mais projetão brabo no canal. Então fortalece, rapaziada, fortalece demais aí. E nós volta aí com os videão, mano, brabo. Onde passa o polão chama atenção, rapaziada. Tá diferente, cara, o carro tá diferente. E os cara fica olhando, tá bonito, cara. O polão tá o brabo. Sempre sonhei em deixar meu carro assim, pretão, baguizão, chamando mesmo. É sonho e trampo, mano, por trás. Tem um trampo por trás, né, disso tudo. Nada cai do céu pra gente. E a gente tá na batalha aí pra conquistar muito mais. Mano, olha o painelzão disso aqui, velho. Que top. Você tá doido. Painelzão brabo, cara. Painelzão brabo demais. E tá frio, hein. Falar pra vocês. Cara, é sobre conforto. Eu já fiz vídeo falando do conforto do polo, né, cara. Que tá no canal aí, tá bastante visualizado. Então, várias curiosidades do polo. Eu tô fazendo tudo, tô soltando no canal. Se você é novo aí, tem muito vídeo do polo no canal. Se compensa, se vale a pena. Consumo, mecânica, peça, IPVA. Se dá pra manter um carro trampando em mercado. Se dá pra manter um polo trampando em mercado. Fiz vários vídeos no canal. Tá tudo no canal aí. Só vocês irem lá e dar aquela moral lá nos vídeos, lá. Deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho. E, cara, a iluminação do polo é o brabo, cara. É o brabo. Como vocês estão vendo aí na porta, ali, ó. Totalmente... Mano, é um carro totalmente luxuoso, cara. Eu acho esse carro muito luxuoso. De verdade, rapaziada. De verdade. Por ser um polo 2008, cara. Esse carro aqui tá nas expectativas que eu tinha de ter um carro da hora. Esse carro ultrapassou minhas expectativas. É um carro super top. É sonho. E realizei, cara. Aí muitos me falam. Pô, Gá, mas... Quanto tempo você tá com o polo aí, cara? Você fala tão bem do carro aí. Como se eu estivesse com o polo há um tempo. Rapaziada, eu tô com o polo já vai fazer dois anos, cara. E o carro não apresentou nenhum tipo de problema. É um carro super top. E já me deixou na mão pelo fato da bateria. Que uma vez eu tava no mercado. E vou contar essa história com detalhes pra vocês. O que aconteceu comigo. Uma coisa que aconteceu comigo aí... É pra vocês ficarem espertos com amizade e tals. Que eu deixei o Xenon ligado. Carregando meu celular. E todos os farol do carro aceso e o carro desligado, cara. Ficou uns 20, uns 30 minutos ligado. Pra mais. A hora que eu fui bater, cadê a bateria? Mas... Eu dei um tranquinho lá. Sei que não pode dar tranquinho em carro novo. Mas pelo fato da bateria. E pegou. Fui lá, troquei a bateria. Comprei uma bateria nova. Polão. Ficou brabo mesmo. E... Mano. Curto demais esse carro aqui. Ele tem um espaço grande até, galera. Vou falar pra vocês. Tem um espaço interno aqui da hora. Um espaço confortável. Pra você se sentir bem dentro do carro. Ele também passa esse painel aqui, ó. Topzão. Todo aceso. Um painel que traz um conforto. Pra sua vista, cara. Traz aquele conforto, sabe? De você estar dentro de um baguizão da hora, assim. Você estar dentro de um carro. Parecendo uma casa. Então... Mano. É essa a sensação que eu tenho. De ter meu polo. Eu não sei vocês. Muitos vão me falar. Pô, garra. Mas, pô. Fica só se iludindo aí com o carro. Aí, mano. Tal. Parece que nunca vi um carro. Nunca vi um carro mesmo, rapaziada. Nunca vi. Então, eu tô falando. É felicidade mesmo. Ó, repsol. Essa anda, hein, tio? Nunca tive a oportunidade de ter um carro mais novo. E esse aqui foi meu primeiro carro novo. Então, eu fico, sim. Bastante alegre com essas conquistas que eu tô realizando aí. E de estar dentro de um carro desse. É um carro que eu sempre quis. Um carro que eu sempre sonhei aí. Ó, os caras das motos estão vindo estralando, filho. Vai passar o tiozão aqui, ó. Não sei se é Horde. Parece. Parece que vai no barulho. XJ. Ó. Minha visão é braba, hein. Então, rapaziada. Carro top aí, mano. Você que quer comprar um Polo, pode comprar aí sem medo. O carro é sensacional. Vocês vão curtir pra caramba. Vocês não vão ter o que falar do carro. E aí, vocês vão ver o que eu tô falando mesmo. E muitos acham que eu tô com conversinha, tal. É só você comprando pra você ver como o carro é bom. E eu vou estar falando também em vídeos sobre a venda do Polo, cara. Se é bom. Se é boa de comércio. Pra muitos que têm dúvida aí sobre o comércio do Polo. Então, eu vou estar explicando pra vocês também sobre a comercialização do Polo. Se é bom pra venda, tal. Vou estar explicando tudo no vídeo certinho pra vocês. Então, espero que vocês curtam bastante os vídeos que estão entrando aí no canal. Só tenho a agradecer a vocês aí por tudo aí mesmo. E tamo aí, cara. Nas gravação a milhão. Trazendo vídeo diferenciado aí. Sempre que a gente pode. Espero que vocês fortaleçam demais, cara. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Mano, a visão que vocês vão ter no Polo é essa visão aqui, ó. A única coisa que vai mais mudar, cara, é o som multimídia aqui, ó. Acho que apenas isso, cara. Dos outros Polo. Apenas isso, cara. Mas é um mega carrão. Tá super aprovado aí. Na avaliação. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fortalece no like. Se inscreva. Ativa o sininho. E tamo junto, mano. Falei que eu ia trazer vídeo todo dia. A gente tá estralando vídeo todo dia, mano. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.